Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz um jogo de banheiro mari. Primeira vez que eu fiz esse jogo, nunca tinha feito. Olha que lindo. Ai, eu amo azul. E a primeira vez também que eu fiz no fio 6. Geralmente eu trabalho só com 8, eu gosto mais. Mas olha que lindeza. Então, se eu falar para vocês que eu não sei onde eu enfiei a anotação, pode acreditar, porque eu não sei onde eu enfiei a anotação. Eu tinha marcado cada detalhe, da florzinha, do branco, do azul e assim por diante. Então, como eu não sei aonde está. Impossível falar agora, né? Mas eu vou estar pesando aqui. Pelo menos para a gente saber o peso, eu vou colocar uma madeirinha aqui embaixo, que eu estou na cama, para mudar sem nenhuma interferência, né? Zerado. Vamos ver. Ai, eu vou colocar um livrinho aqui em cima para dar apoio. Ó, tá vendo? Vamos zerar. Ó, tampa do vaso, 253 gramas. Agora vamos tirar. Ó, zerado. Esse é o pé do vaso. ó, 210 gramas. Zerado. E esse, para ficar bem arrumadinho, 288 gramas. Então, vamos ver os três. ó, 750 gramas. Agora eu vou abrir para vocês verem as outras peças. Ó, pessoal, pé do vaso. Aqui, no caso, a carreira focou. De ida e volta, né? Então, fica o lado do avesso e do direito. Ai, fica tão bonito, né? Vou pegar o tapete agora. Com uma mão só, a gente tem que sair jogando, né? Tá? Ainda não coloquei minha etiqueta, mas eu já vou fazer isso agora. Mas deixa eu ajeitar aqui. Não, no tapete ele já está com a etiqueta assim, ó. Ó, o tapete. Assim é a cor mais real, né? Assim dá uma diferença. Tá? Então, esse foi o meu primeiro jogumare. Eu vou tentar medir para vocês. Vou pegar a fita um minutinho. Ó, pessoal. Aqui com a mão é um pouco ruim. Ó. 70 centímetros. E... De... largura, deu 49. Deixa eu ver... O pé do vaso, se eu consigo colocar aqui. Uma mão só é bem ruim, né? Mas a gente dá um jeitinho. Vamos ver. Só um minuto que com a mão não dá. Então, ó. O pé do vaso de comprimento deu 50 e 5 centímetros. E na largura, ó. Deu quase 49. Aqui lá em cima já... Deu uma mexidinha na fita. Agora eu vou ver a tampa. Ó, pessoal. A tampa deu 56 aqui no comprimento, por 46 na largura. Então, esse é o meu jogo Mari Maravilhoso. Três peças. 750 gramas, né? Aqui é... Barroco, esse verde. E esse... Eu me esqueci o nome da linha. E aqui é barbante número 6, como eu falei. Deixa eu lembrar o nome da linha. Ó, gente. Azul. Essa marca aqui, ó. Da cisne, multi. Ai, não quer focar. Calma aí que não quer focar. Ó. Aqui tá escrito multi-arte. Tá tão runzinho de ver, né? Ela tem... 170 metros. Vamos ver a cor. A cor é número. Se focasse era bom, né? É 136 a cor. E esse é o barroco. O 6, né? A gente não quer focar, não. Folha quase focou. A folha. 9, 3, 9, 2. Então, foi esse... Essas cores que eu fiz aqui, ó. A florzinha e a folha, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Ficou um azul muito bonito, né? E se você gostou, deixe um coração azul pra mim. Curte o vídeo. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijinhos, até mais. Ah, sim. O jogo Mari é do canal da Josi de Paula, né? Vou deixar o link no primeiro comentário. Tchau, tchau, pessoal.